Obadias capítulo de número 1 na verdade só tem um capítulo, não é? esse livro Obadias, nós iremos ler todo o livro se você tiver alguma dificuldade você abre no profeta Jonas antes de Jonas está aí Obadias um livro que tem uma história bastante importante e que eu diria que é digamos assim uma introdução para aquilo que nós iremos tratar nos próximos domingos é a história de duas famílias é a história de um rancor histórico e que trouxe destruição e o livro de Obadias fala dessa realidade de quando o perdão está ausente da nossa vida o que toma o lugar do nosso coração é o rancor, é o ódio e isso vai ter consequências não apenas na nossa própria vida mas na vida da nossa própria família e o livro de Obadias vai contar uma história e eu estarei explicando essa história durante o sermão e trazendo aplicações para as nossas vidas Obadias diz assim a palavra do Senhor visão de Obadias assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom temos ouvido as novas do Senhor e as nações foi enviado um mensageiro que disse levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra eis que te fiz pequeno entre as nações tu és muito desprezado a soberba do teu coração te enganou ó tu que habitas nas fendas das rochas na tua alta morada e dizes no teu coração quem me deitará por terra se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas de lá te derribarei diz o Senhor se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite como estás destruído não furtaria um sol que lhes bastasse? se a ti viesse os vindimadores não deixariam pelo menos alguns cachos? como foram rebuscados os bens de Exaú como foram esquadridos os seus tesouros escondidos todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites os que gozam da tua paz te enganaram prevaleceram contra ti os que comem o teu pão puseram armadilhas para teus pés não há em Edom entendimento não acontecerá naquele dia diz o Senhor que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Exaú os teus valentes ó Temã estarão atemorizados para que do monte de Exaú seja cada um exterminado pela matança por causa da violência feita teu irmão Jacó cobrir-te a vergonha e serás exterminado para sempre no dia em que estando tu presente estranhos lhe levaram os bens e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sortes sobre Jerusalém tu mesmo era um deles mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão o dia da sua calamidade nem ter-te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína nem ter falado de boca cheia no dia da angústia não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações como tu fizeste assim se fará contigo o teu mal feito tornará sobre a tua cabeça porque como bebestes no meu santo monte assim beberão de contínuo todas as nações beberão sorverão e serão como se nunca tivessem sido mas no monte Sião haverá livramento o monte será santo e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades a casa de Jacó será fogo e a casa de José chama e a casa de Esaú restolho aqueles e incendiarão a este e o consumirão e ninguém mais restará da casa de Esaú porque o Senhor o falou os de Negebe possuirão o monte de Esaú e os da planície aos filisteus possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria e Benjamim possuirá a Gileade os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Sarepta e os cativos de Jerusalém que estão em Sefarade possuirão as cidades do sul os salvadores vão de subir ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú e o reino será do Senhor ó Pai essa é a tua palavra e quem sou eu para estar aqui pregando a tua palavra há uma responsabilidade sobre os meus ombros que eu não tenho capacidade de levar a não ser pela ação do teu Espírito Santo ó Deus eu imploro que a presença do teu Espírito venha sobre mim para que eu tenha como repassar para os meus irmãos e irmãs a tua palavra pois se isso não acontecer eu não tenho capacidade de fazer aquilo que só o teu Espírito Santo pode fazer que é trazer iluminação discernimento a respeito do texto que acabamos de ler por isso não apenas eu mas o teu povo nesse instante implora fala conosco através da tua palavra enche-nos através do teu Santo Espírito que no nome de Jesus o Senhor esteja nos guiando para o louvor da tua glória Senhor nessa noite e que possamos ouvir a tua voz através desse frágil pregador pregador Senhor e que no nome de Jesus a palavra do Senhor encontre guarida em nosso coração que a única coisa que nessa noite seja minha seja a voz mas que as palavras sejam tuas Senhor assim nós oramos e desde já agradecemos no nome de Jesus Amém na década de 90 a história de duas famílias ficou muito famosa aqui no nosso estado e também a nível nacional a história dessas duas famílias ficou famosa não por algo bom que essas famílias tenham feito mas pelas disputas familiares que existiam entre essas duas famílias eram as famílias é ainda família logicamente Novaes e Ferraz aqueles que se lembram ainda lá da década de 90 sabem que a história dessas duas famílias estampou as páginas dos jornais os noticiários da TV aonde um membro da família Novaes matava um membro da família Ferraz e o da família Ferraz a mesma coisa e esse sentimento de vingança eu estava pesquisando um pouco a respeito da história dessas duas famílias é desde 1913 e tudo começou por conta de disputas políticas dentro da cidade de Floresta sertão aqui do nosso estado e essa disputa foi passando de pai para filho para os netos para os bisnetos e para as gerações posteriores esse ódio cultivado desde 1913 foi se perpetuando entre essas famílias ao ponto como eu já disse de ficar conhecida nas páginas dos jornais e também na TV a história de assassinatos a história infelizmente de mortes que aconteceram entre essas duas famílias até pouco tempo atrás durante a pesquisa que eu fiz mais de 20 pessoas já haviam morrido diante dessa disputa que aconteceu entre essas duas famílias inclusive eu cheguei quando ainda não era pastor a trabalhar com uma pessoa que fazia parte da família Ferraz e essa pessoa ao trabalhar comigo dizia olha lá na cidade a coisa não é fácil entre essas duas famílias e por isso que eu vim trabalhar aqui na cidade sair de lá muito tempo atrás essa situação ainda acontecia não sei hoje o fato é que essa história que ficou conhecida no nosso estado e que passou para toda a nação brasileira através dos noticiários tem tudo a ver com o texto que nós acabamos de ler nessa noite porque esse texto de Obadias ele fala da triste história de duas famílias que surgiram pela primeira vez lá no livro de Gênesis que é a história de Esaú e Jacó dois irmãos a qual apesar daquilo que aconteceu entre esses dois irmãos e posteriormente eu quero estar citando um pouco dessa história o que o livro de Obadias está nos contando aqui é o desfecho do que aconteceu entre esses dois irmãos que era filho de um dos patriarcas que era Isaac e qual foi o desfecho dessa família ou dessas famílias eu quero fazer um resumo de Gênesis capítulo 25 até Gênesis capítulo de número 35 para que aqueles que talvez não tenha tanta familiaridade com essa história possam saber e se você já sabe dessa história eu quero apenas relembrar para você a palavra do Senhor nos diz que Isaac um dos patriarcas era filho de Abraão a sua esposa Rebeca não podia ter filhos era estéreo mas pela graça e misericórdia do Senhor o Senhor concede com que ela possa gerar filhos e de fato isso aconteceu sendo que foi uma gestação muito difícil que ela teve e durante a sua gestação as crianças se remexiam muito dentro do seu ventre e ela pergunta ao Senhor o que estava acontecendo e o Senhor revela a ela que era gêmeos duas crianças ela estava esperando e de fato a história vai se desenrolar mostrando que essas crianças vieram a nascer a primeira criança a sair do ventre era uma criança muito cabeluda e ruiva os pais lhe deram o nome Ezaú e em seguida sai agarrado no seu calcanhar a segunda criança os seus pais lhe deram o nome Jacó Jacó significa usurpador aquele que quer tomar o lugar de outro por isso os pais lhe deram esse nome a palavra do Senhor nos diz que o ambiente familiar era um ambiente digamos assim um pouco conturbado porque o pai Isaac amava Ezaú a mãe Rebeca amava Jacó e certo dia o seu irmão Ezaú o irmão de Jacó ele sai para caçar o pai Isaac diz olha vá sair para caçar e quando você vier a gente vai jantar e depois da janta eu quero abençoar você eu quero dar de uma vez por todas a benção de Deus sobre a sua vida o direito de primogenitura eu quero dar sobre você que é o direito que o filho tinha sobre todas as posses do pai então eu quero dar esse direito hoje a você Ezaú sai para caçar a mãe de Ezaú Rebeca ela ouve aquela história ela pega Jacó que era o seu filho preferido e diz Jacó prepara uma janta para o teu pai Isaac naquela época já estava com a sua visão afetada ele não via direito e é isso que Jacó faz ele faz uma janta para o seu pai a mãe disfarça Jacó colocando sobre ele peles de ovelha porque Ezaú era peludo e quando o seu pai que não via muito bem agora tocasse no seu filho ele ia ver aqueles pelos e ele pensaria que era Ezaú mas era Jacó então foi essa estratégia que Rebeca tomou e de fato o seu filho faz uma janta para o seu pai e traz para o seu pai e coloca sobre o seu corpo as peles de ovelha lã de ovelha enfim o seu pai toca e vê que era um homem cabeludo ele diz certamente é Ezaú e ali ele roga a benção e o direito de primogenitura sobre a vida de Jacó ao invés de ser em Ezaú Ezaú retorna da caça ele agora vai dar a janta para o seu pai e o seu pai pergunta quem é que está diante de mim e ele diz pai sou eu Ezaú e diz o texto que naquele momento Isaac temeu porque ele disse então quem foi aquele que eu ruguei a benção de Deus há pouco tempo quem foi aquele que acabou de sair daqui e eu deleguei eu dei para ele o direito de primogenitura e naquele momento é descoberto de que Jacó havia enganado a seu irmão sentimento de raiva de rancor de ódio toma o coração de Ezaú e Ezaú diz a promessa que Ezaú faz a ele mesmo eu diria enquanto meu pai estiver vivo eu não vou matar o meu irmão mas depois que o meu pai falecer eu vou tirar a vida de Jacó Rebeca ouve isso vai para Jacó e diz foge foge para a casa do teu tio meu irmão Labão vai para a casa dele porque o teu irmão está querendo te matar e de fato ele vai embora ele vai para a casa do seu tio irmão de Rebeca e passa muitos anos lá aquele sentimento de ódio de rancor no coração de Ezaú só crescia a cada dia até que muitos anos depois Deus fala a Jacó dizendo que ele deveria voltar a sua terra Jacó teme porque ele sabia muito bem que estava ali esperando se ele voltasse a sua terra mas naquele momento o senhor diz que trabalharia na vida de Ezaú e de fato você conhece a história Jacó está voltando com todos os seus filhos com as esposas ele estava retornando para a sua terra e durante o processo a qual ele estava retornando ele tem um encontro com Deus uma manifestação divina um anjo aparece e naquele momento ele luta com aquele anjo dizendo eu não te deixarei até que você me abençoe e aquele anjo pergunta a ele qual é o teu nome ele diz o meu nome é usurpador o meu nome é enganador o meu nome é Jacó essa é a minha história e naquele momento o anjo diz você já não se chamará Jacó enganador usurpador daqui para frente o seu nome será Israel príncipe de Deus esse será o seu nome ele toca uma parte da coxa de Jacó Jacó sai mancando e naquele momento ali aquele encontro maravilhoso que ele teve com Deus vai gerar no coração de Exaú porque Deus já estava trabalhando no coração de Exaú um sentimento de apaziguamento agora os irmãos se encontram agora eles se abraçam agora eles se beijam agora aquele sentimento de ódio que havia no coração de Exaú contra o seu irmão Jacó havia ficado para trás mas a última vez que esses irmãos se encontram a palavra do Senhor nos diz foi no enterro de Abraão Gênesis capítulo 35 verso 29 diz que no sepultamento de Abraão esses irmãos se encontram de novo pela última vez Jacó vai agora aliás Exaú agora vai para uma região chamada Edom de onde ficou conhecido agora o seu povo Edomitas e anos depois Jacó agora desce ao Egito através de um dos seus filhos José nós conhecemos bem a história que cresce lá no Egito toda aquela nação se torna um povo muito importante e poderoso o grande problema é de que os descendentes de Exaú nunca perdoaram a atitude que Jacó tomou de ter tomado o lugar do seu pai Exaú e aquele sentimento de ódio foi sendo repassado para os seus filhos para os seus netos para os seus bisnetos para a próxima geração esse sentimento de ódio de rancor foi tomando tanto o coração desses descendentes de Exaú que em números no capítulo 20 a palavra do Senhor diz que o povo de Israel que acabou de ser liberto do Egito estava indo em direção a terra prometida e eles teriam que passar pela região de Edom que era a cidade onde Exaú tinha ido e os descendentes de Exaú não permitiram com que os israelitas entrassem na cidade eles começaram a dizer se vocês entrarem aqui nós iremos matar todos vocês e naquele momento o povo de Israel na sua liderança diz olha nós não queremos nada nós não queremos beber a água de vocês comer o pão de vocês nós apenas queremos passar e eles disseram por aqui vocês não passam se vocês colocarem o pé dentro da nossa cidade todos vocês serão mortos Israel teve que fazer um longo percurso mas a palavra do Senhor nos mostra que o apogeu desse ódio aconteceu no ano 586 antes de Cristo aonde a palavra do Senhor nos mostra a invasão da Babilônia lá no Reino do Sul onde os judeus estavam habitando a Babilônia faz um cerco contra a cidade eles não podiam entrar porque a cidade estava digamos assim pelos seus muros protegidas então o império da Babilônia faz um cerco esse cerco durou mais ou menos uns três anos e o que é que acontece alguns judeus tentaram sair da cidade pela parte sul lá na parte sul ficava a região de Edom quando essas pessoas saiam os judeus fugiam de lá eles pegavam os judeus alguns eles mataram outros eles entregaram nas mãos da Babilônia dizendo olha aqui os prisioneiros de vocês eram irmãos eram parentes mas o sentimento de ódio pelos judeus era tão grande que eles entregaram os judeus aos seus inimigos quando não mataram mulheres crianças e também principalmente os homens a história dessas duas famílias vai se desenrolando e a pergunta que a gente deve fazer esse texto afinal de contas qual foi o desfecho final dessa história é isso que o profeta Obadias está nos dizendo nesse texto como foi a história dessas duas famílias o desfecho final qual foi o ponto final que Deus deu nessa história é aí que entra o menor livro do antigo testamento que é exatamente esse que nós acabamos de ler Obadias e o tema que eu quero tratar hoje com vocês é casos casos de família casos de família e nesse caso de família existe algumas lições que nós precisamos aprender e a primeira delas que a palavra do Senhor traz para nós é que nós devemos ter muito cuidado com a soberba com o orgulho porque a palavra do Senhor nos diz do verso 1 ao verso de número 9 eu peço que você volte seus olhos para a palavra do Senhor e não retire seus olhos da Bíblia a palavra do Senhor diz visão de Obadias ou seja ele tem uma revelação do Senhor é Deus revelando a Obadias o que Deus iria fazer no futuro e ele tem essa visão ele tem esse esclarecimento daquilo que Deus ainda iria fazer e que visão foi essa? a palavra do Senhor diz assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom a respeito dos Edomitas a respeito dos descendentes de Exaú é uma profecia contra eles e a palavra do Senhor começa a nos dizer da seguinte forma temos ouvido as novas do Senhor e as nações foi enviado um mensageiro que disse levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra ou seja é uma mensagem de juízo é Deus agora convocando as nações dizendo juntem-se levantem-se contra Edom eu quero que vocês todos estejam juntos se levantando se unindo porque através de vocês eu vou exercer o juízo contra os Edomitas eu vou dar um ponto final nessa história eu vou exercer o meu juízo sobre eles é Deus convocando as nações para fazer isso e no verso de número 2 ele começa a dizer eis que te fiz pequeno entre as nações tu és muito desprezado os estudiosos das profecias do antigo testamento chamam esse tipo de profecia de perfeito profético o que é que significa isso é que ele fala como se já estivesse acontecendo no presente algo que só irá se concretizar no futuro mas é como se o profeta estivesse vendo aqui agora acontecendo algo ele vai descrevendo o fato que vai acontecer futuramente é Deus dizendo eu te fiz pequeno o teu orgulho te acha grande não é isso você se acha o maioral você se acha melhor do que todo mundo mas eu te fiz pequeno porque eu vou te humilhar mas eu não só vou te humilhar eu vou te desprezar é Deus exercendo juízo contra os edomitas e a palavra do Senhor nos mostra do verso 3 em diante os 5 pilares aonde esse orgulho essa soberba dos edomitas estavam fundamentadas todo orgulhoso ele tem algo de que se orgulhar todo orgulhoso ele tem algo que ele vai empinar o nariz e estufar os peitos todo orgulhoso é assim e Deus agora vai mostrar através dessa profecia os 5 pilares que estavam sustentando o orgulho dos edomitas e o primeiro deles a palavra do Senhor vai dizer no verso 3 o verso 4 a sua posição geográfica ou a sua posição social porque ele diz a soberba do teu coração te enganou ó tu que habita nas fendas das rochas na tua alta morada e dizes no teu coração quem me deitará por terra se te remontares como águia e te puseres o teu ninho entre as estrelas de lá te derribarei diz o Senhor essa região era uma região montanhosa era um local um monte aonde essa cidade estava fundamentada para alguém chegar lá teria que subir todo esse monte toda essa montanha muitas pedras não dava para chegar até lá eles olhavam as pessoas de cima para baixo é por isso que figuradamente o Senhor diz vocês se acham como águias não é isso? porque vocês estão no alto monte vocês olham as pessoas lá embaixo como se fossem formigas vocês se acham dessa forma mas ainda que você esteja lá eu vou derrubar você os homens não conseguem te derrubar os exércitos não conseguem te derrubar você está encastelado nesse teu alto monte você olha as pessoas de cima para baixo não é isso? você só não contou comigo porque eu vou te humilhar eu vou derrubar você daí de cima mas o outro pilar era a sua economia verso 5 e verso 6 diz se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite como estás destruído? não furtariam só o que lhes bastasse? se a ti viessem os vindimadores ou seja aqueles que colhem uvas não deixariam pelo menos alguns cachos? como foram rebuscados os bens de Esaú? como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos? ou seja se eu enviasse ladrões para roubar vocês eles deixariam pelo menos alguma coisa eles roubariam muita coisa mas a casa ficaria eles roubariam muita coisa mas alguns bens ficariam se fosse ladrão o problema é que sou eu que vou fazer isso eu não vou deixar nada eu vou tirar tudo que vocês têm se viessem vindimadores aqueles que trabalham com uvas eles iriam roubar várias uvas vários cachos das plantações de vocês não é isso? o problema é que eu não estou enviando vindimadores é eu que vou tirar tudo que vocês têm toda economia que vocês têm todas as finanças que vocês têm eu vou tirar isso de vocês mas o terceiro pilar que os edomitas estavam apoiados era sua influência nacional verso de número 7 ele diz todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites os que gozam da tua paz te enganaram prevaleceram contra ti os que comem o teu pão puseram armadilhas para teus pés não há em Edom entendimento as alianças comerciais que os edomitas haviam feito as rotas comerciais porque eles moravam no alto monte essa rota comercial onde os comerciantes passavam do norte para o sul do sul para o norte teriam que passar por Edom e eles é que permitiam essas pessoas passarem ou não foi aí que eles enriqueceram foi aí que eles começaram a fazer aliança com outros povos e Deus está dizendo está vendo os teus aliados as pessoas em quem você se apoia as pessoas que você diz que são os teus amigos as pessoas que você pensa que está ao teu lado eu vou fazer com que eles se voltem contra você eu vou endurecer o coração deles e agora eles vão armar uma cilada para você mas ainda uma outra um outro pilar que sustentava a soberba dos edomitas era o seu nível cultural porque o verso 8 a palavra do senhor diz não acontecerá naquele dia diz o senhor que farei perecer os sábios de edom e o entendimento do monte de exaú ou seja ali essas nações que passavam essas alianças que foram feitas eles começaram a ter um conhecimento digamos assim robusto cultural da ciência da astrologia e de tantas outras áreas da ciência com essas alianças que eles haviam feito o grande problema é que o senhor está dizendo está vendo essa sabedoria que vocês dizem esse conhecimento que vocês dizem ter isso é mundano isso vai destruir vocês e eu vou usar o entendimento de vocês para destruir vocês essa coisa que faz com que vocês fiquem orgulhosos pelo conhecimento pela sabedoria que vocês têm e eu não sei se você sabe um dos amigos de Jó Elifas ele era de Teman Teman é uma das cidades de Edom e naquele momento o senhor diz eu vou tirar a sabedoria de vocês a sabedoria de vocês não passa de uma loucura diante de mim mas ainda um outro pilar que sustentava o orgulho a soberba dos Edomitas era o seu poder militar porque o verso 9 diz os teus valentes ó Teman estarão atemorizados para que do monte de Exaú seja cada um exterminado pela matança sabe esses teus soldados que você se orgulha dessa fortaleza desse local alto onde vocês estão vocês se orgulham como se não bastasse isso ainda tem os soldados de vocês bem armados eles vão tremer de medo porque essas nações que eu estou juntando vai invadir a cidade de vocês e esses valentes que vocês se confiam a segurança que vocês estão se confiando eles vão fugir atemorizados porque sou eu que estou indo contra vocês é Deus destruindo o orgulho e a soberba dos edomitas queridos por diversas vezes Deus alertou o seu povo contra o veneno da soberba para que a soberba não entre no coração do seu povo em Deuteronômio no capítulo 8 o Senhor diz antes do povo entrar na terra prometida ele alerta o povo de Israel dizendo não diga no seu coração o meu braço a minha força a minha capacidade foi que me fizeram chegar até aqui não diga isso porque quem libertou vocês do Egito foi eu e que quem tem preservado vocês no meio desse deserto durante 40 anos também sou eu então não sejam soberbos um outro texto da palavra do Senhor Jeremias no capítulo 9 verso 23 ele diz não se glorie o sábio na sua sabedoria nem o forte na sua força nem o rico nas suas riquezas mas o que gloriar glorie-se nisso em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia e juízo e justiça na terra porque dessas coisas me agrado diz o Senhor se glorie em mim é isso que o Senhor está dizendo para o seu povo cuidado com a soberba para não acontecer aquilo que o rei Salomão havia dito em provérbios capítulo 16 verso 18 quando ele diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda todas as vezes que alguém vai cair em qualquer área da sua vida a soberba veio antes o orgulho veio antes a vaidade veio antes e foi exatamente isso que Deus fez com Exaú foi exatamente isso que Deus fez com os Edomitas o Senhor diz eu te fiz pequeno eu vou te humilhar eu vou te desprezar eu vou tirar todos os teus bens eu vou tirar todas as alianças que você fez com outros povos você vai perder a sua sabedoria você vai perder o seu poder militar todos esses teus pilares Edom todos esses pilares que sustentam a soberba de vocês eu vou derrubar todos eles com um sopro vocês vão ser humilhados quando nós olhamos para a palavra do Senhor a soberba é descrita na Bíblia como um modo de vida que despreza Deus que despreza o conhecimento de Deus que despreza o conhecimento dos princípios da palavra de Deus são pessoas que regem a sua vida pelo seu próprio coração elas não estão interessadas naquilo que Deus fala na sua palavra pelo contrário desprezam zombam menosprezam o Senhor esse é o estilo de vida que nós encontramos aí fora e pasmem esse é o estilo de vida que muitas vezes nós encontramos na vida de muitos crentes apesar de carregarem as Bíblias apesar de cantarem os hinos apesar de conhecerem a palavra do Senhor todas as vezes que Deus não está nos nossos planos nos nossos planejamentos nos nossos acordos na nossa fala nos nossos relacionamentos é um estilo de vida soberbo que Deus está apontando para esse povo dizendo não ande como essas pessoas porque a soberba produz dentro de nós como diz o verso 3 desse texto uma ilusão faça um altisame nesse momento será que nós estamos nos achando melhor que outras pessoas será que nós temos dificuldade de pedir ajuda a alguém e o orgulho entra no nosso coração a gente não preciso será que nós temos sempre achado culpa nos outros será que nós começamos a olhar para as pessoas e começamos a dizer olha eu não estou sendo tratado como eu devo ser tratado eu sou uma pessoa importante eu sou uma pessoa que realmente não merece esse esse tipo de tratamento ou coisas dessa natureza será que você gosta será que você não gosta de ser repreendido quem é você para me repreender quem é você para estar dizendo isso de mim tem muitos crentes que são assim a gente até vai a gente até tenta mas o orgulho a soberba e a vaidade é tão grande que olha para você que está tentando conduzir aquela pessoa no caminho do senhor mas o orgulho toma o coração daquela pessoa ou será que você se orgulha da sua humildade é uma contradição alguém se diz humilde se orgulha da sua humildade queridos não pense que esse é um pecado restrito aos edomitas isso pode entrar no teu coração no meu coração como pastor e nós precisamos sim ter cuidado com o orgulho com a soberba com a vaidade porque Deus está dizendo não entre por esse caminho olhe para os edomitas olhe o que eu fiz com eles olha como eu destruí tudo aquilo que sustentava esse orgulho essa soberba essa vaidade esse nariz empinado esse peito estufado eu acabei com eles mas uma outra lição que essa palavra a palavra do senhor nos diz é que nós precisamos ter cuidado não apenas com a soberba com o orgulho mas nós precisamos ter cuidado com o rancor a partir do verso de número 10 a palavra do senhor começa a nos falar do ódio e da traição que os edomitas fizeram contra os judeus porque no verso 10 ele diz por causa da violência a feita teu irmão Jacó cobrir-te a vergonha e serás exterminado para sempre ele começa continua no dia em que estando tu presente estranhos lhe levaram os bens e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém tu mesmo era um deles eu quero parar aqui acontece o cerco em Jerusalém a Babilônia cerca Jerusalém três anos os judeus morrendo de fome morrendo de doença não podiam sair da cidade porque a cidade estava cercada muitas vezes eles tentavam fugir por uma saída que tinha mais ao sul mas ao fazer isso eles eram pegos pelos edomitas eram mortos ou se não entregue aos inimigos da Babilônia e é nesse momento que o senhor diz ao invés de ajudar você era um deles Edom ao invés de ajudar o teu irmão você deixou com que o rancor entrasse no teu coração ao invés de fazer o bem você fez o mal você alimentou esse rancor esse ódio dentro de você e o pior foi que você passou isso para os seus filhos para os seus netos e para a sua geração é uma geração que não conhece a paz é uma geração que não conhece o amor é uma geração que não conhece o perdão e você alimentou isso como pai como mãe no coração dos seus filhos ao invés de ensinar a palavra do senhor e os caminhos do senhor você alimentou esse ódio no coração deles você foi um deles você não agiu com graça você não agiu com misericórdia é por isso que diversas vezes a palavra do senhor até o verso 14 vai dizer você não devia ter feito você não devia ter feito você essa palavra vai se repetir diversas vezes é Deus relembrando aos Edomitas aquilo que eles haviam feito a atitude que eles haviam tomado o salmo de número 137 contando a alegria o gozo a satisfação dos Edomitas em ver a morte dos judeus que eram seus irmãos salmo 137 no verso 7 o salmista falando sobre os Edomitas ele diz contra os filhos de Edom lembra-te senhor no dia de Jerusalém pois eles diziam arrasai arrasai até aos fundamentos eles estavam felizes quando eles estavam vendo uma judia morta eles estavam felizes quando eles estavam vendo um judeu morto uma criança sendo morta eles se alegravam com isso esse sentimento patológico de ódio de rancor por nós chegou a um extremo tão absurdo que eles começaram a rir da nossa desgraça senhor lembra disso que eles fizeram contra nós não deixe com que isso passe impune nós estamos aqui na Babilônia salmo 137 é isso nós estamos aqui na Babilônia sofrendo é verdade por conta dos nossos pecados é verdade porque endurecemos o nosso coração contra ti foi verdade mas olha o que foi que os inimigos fizeram eles ao invés de nos ajudarem porque eram os nossos irmãos se voltaram contra nós e exatamente isso que a palavra do senhor está nos alertando nesse texto Efésios no capítulo 4 verso 26 a palavra do senhor diz irai-vos e não pequeis não se ponha o sol sobre a vossa ira não deixe com que o dia acabe sem que você vá resolver sua questão com seu irmão não cultive ódio mágoa rancor no seu coração porque esse sentimento patológico doentio diabólico que tomou conta do coração dos edomitas vai tomar o teu coração ah eu sou crente você é carne filho eu preciso lembrar isso pra você ah eu sou crente mas você tem um coração corrupto assim como eu tenho e se você alimentar isso dentro de você essa característica que são dos edomitas vai entrar na tua alma e no teu coração e vai te destruir esse veneno vai tomar conta do teu coração e da tua vida por isso não deixe com que o sol se ponha sem que você vá resolver essa questão com seu irmão e com a sua irmã romanos no capítulo 12 verso 17 o senhor até o verso 21 não torneis a ninguém mal por mal esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens se possível quando depender de vós tem de paz com todos os homens não vos vingueis a vós mesmos amados mas dai lugar a ira porque está escrito a mim pertence a vingança eu é que retribuirei diz o senhor pelo contrário se teu inimigo tiver fome dá-lhe de comer se tiver sede dá-lhe de beber porque fazendo isso amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça não te deixes vencer pelo mal mas vence o mal pelo bem o que Deus está dizendo aqui é dar lugar a ira não é a tua ira nem a minha ira o dar lugar a ira é a ira de Deus e não a minha e não a sua é quando a pessoa me trata mal eu retribuo com o bem é quando aquela pessoa me faz o mal eu sei quem é o meu juiz eu sei quem é o meu redentor eu sei quem é o meu salvador eu não preciso sujar minhas mãos eu faço que nem o salmo 137 verso 7 senhor lembra-te do mal que me foi feito lembra-te da atitude que a pessoa tomou toma frente senhor eu não preciso ir até lá a não ser para dizer esse irmão que ele pecou ou você também que tomou essa atitude errada e equivocada mas eu retribui o mal com o mal eu não vou me unir aos edomitas eu não vou deixar com que esse sentimento doentio tome conta do meu coração é isso que tanto os autores do novo testamento quanto também o Abadias estão nos ensinando cuidado esse é o fiel retrato de como o mundo trata a igreja essa perseguição desenfreada essas palavras malditas esse ódio que o mundo tem da igreja é fruto dos edomitas é desse coração afastado de Deus eles odeiam a igreja eles podem até falar de Deus eles podem até de vez em quando até cantar algumas músicas que lembrem a Deus o problema é que eles nunca se submetem aquilo que a palavra de Deus diz Deus não está no centro do casamento deles Deus não é a base da criação dos filhos deles Deus não vai gerir as finanças deles eles usam investindo no reino de Satanás ou qualquer outra área da vida das pessoas eles podem até falar de Deus mas as suas ações apontam numa outra direção e eles se voltam contra a igreja eles se voltam contra o povo de Deus exatamente como os redomitas fizeram e nós devemos ter o cuidado de não imitar o sistema desse mundo como esse mundo se relaciona como esse mundo retribui o mal que lhe foi feito cuidado cuidado para que você não aprenda esse mesmo costume para que você não aprenda o mesmo sistema que existe nesse mundo por isso como é que nós reagimos quando alguém nos persegue como é que nós reagimos quando alguém nos fere como é que nós reagimos quando alguém nos trai é na mesma moeda é no olho por olho e dente por dente você não vai ver em momento algum você não vai ver o povo de Israel se voltando contra Edom você não vai ver você vai ver o contrário os edomitas perseguindo os judeus mas você não vai ver Israel querendo lutar contra Edom porque eles confiavam no Senhor e é por isso que nós devemos ter muito cuidado com a mágoa com rancores do passado com coisas que nos feriram porque senão você corre o risco de se tornar uma pessoa amarga de viver desejando o mal para os outros de não ser uma pessoa que libera perdão de ser uma pessoa vingativa nós precisamos ter cuidado com esse sentimento dos edomitas porque isso vai ser repassado para a nossa família ou você pensa que isso fica só com você as suas palavras vão ensinar isso aos teus filhos ao teu cônjuge na tua família nas tuas amizades esse é o espírito edomita que não sabe perdoar que guarda mágoa rancor que ama ter vingança que gosta de ver a desgraça dos outros mas não faz parte da verdadeira identidade dos cidadãos dos céus por isso o senhor diz cuidado com orgulho cuidado com a soberba mas também cuidado com o rancor agora a partir do momento que alguém entra por esse caminho dos edomitas que alguém toma essa mesma atitude de ter esse sentimento de edom qual é a terceira e última lição que esse texto nos traz ele fala de um juízo inevitável essa profecia não é uma profecia dizendo assim arrependei-vos edom e aí eu vou voltar a minha mão e não vou mais ir contra você não tem isso ou tem encontrou a palavra arrependimento não tem é uma todos esses versos até o verso 21 é uma profecia que é considerada profecia de juízo aonde não tem mais volta aonde agora Deus vai exercer o seu juízo contra essa pessoa não há mais lugar para arrependimento até porque essas pessoas não estão dispostas a isso e os últimos versos do verso 15 até o verso de número 21 a palavra do Senhor vai falar sobre restauração vitória julgamento e o reino sendo estabelecido porque veja verso de número 17 o que diz a palavra do Senhor mas no monte Sião haverá livramento o monte será santo e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades entenda aqui da seguinte forma monte Sião lá no antigo testamento é onde estava o templo aonde habitava a presença de Deus aonde Deus reuniu o seu povo Jerusalém nós passamos um bom tempo aqui estudando salmos de homagem pelo menos uma vez por ano o judeu teria que sair das regiões de onde eles estavam para ir a Jerusalém adorar o Senhor porque lá estava o templo era lá onde o povo adorava o Senhor e agora Deus aponta para esse monte e diz neste monte aonde eu escolhi para minha habitação haverá livramento esse monte será um monte santo interprete da seguinte forma olhando para o novo testamento monte Sião onde a presença de Deus habita é sinônimo da igreja no novo testamento onde Deus habita o que ele está dizendo é que a igreja é o único local onde você pode ter livramento a igreja como diz o monte Sião é um monte santo é um monte aonde aqueles que foram lavados santificados regenerados salvos agora encontram livramento do Senhor a única forma aonde esse juízo não vai chegar é nesse local porque ali o Senhor está mas aqueles que estão fora desse povo aqueles que estão fora desse monte aqueles que estão fora da igreja serão punidos como a palavra do Senhor diz por conta desse modo de vida é na igreja é no monte Sião aonde o Senhor irá restaurar a minha e a sua vida aonde o Senhor restaura aqueles que têm o coração de Edom ao chegarem aqui eles são restaurados mesmo que você não saiba perdoar mesmo que você tenha um coração cheio de mágoa mesmo que você tenha cicatrizes do passado aqui Deus restaura a sua vida aqui Deus transforma você neste monte monte Sião símbolo da igreja no novo testamento é aonde a presença do Senhor está sobre a nossa vida eu não vou me alongar demais em todos os detalhes desse texto mas daí por diante no verso 18 até o número até o verso de número 20 o Senhor fala daquelas nações que entraram em Israel que pilharam em Israel que se aproveitaram de Israel falando do juízo agora que virá sobre essas nações ele vai usar o nome de Jacó ele vai usar o nome dos seus descendentes dos filhos de José que era filho de Jacó Efraim como sinônimo do seu povo é Deus dizendo agora olha não tem essas nações que fizeram isso contra vocês eu agora vou voltar-me contra elas eu as usei para vir contra vocês porque vocês endureceram o coração contra mim eu não destruí vocês por completo mas eu vou destruir essas nações eu usei essas nações como chicote para repreender vocês mas eu vou quebrar esse chicote eu vou despedaçar essas nações haverá juízo para sempre sobre eles e no verso de número 21 o último verso a palavra do Senhor diz salvadores onde subiram o monte Sião para julgarem o monte de Exaú e o reino será do Senhor percebe que são dois montes o monte Sião e o monte Exaú o monte de Exaú o monte Sião é símbolo da igreja esses como diz o próprio texto salvadores em outras traduções chama de juízes que iam de subir que iam de estar nesse monte julgando aqueles que moram no monte de Edom que tem esse estilo de vida está lá em Apocalipse está lá também no Novo Testamento quando a palavra do Senhor diz não sabeis vós que vocês vão de julgar inclusive os anjos não sabeis vós que naquele dia no dia da volta de Cristo vocês serão juntamente com o próprio Deus juízes sobre as pessoas que viveram contrárias a Deus que tinha esse estilo de vida lá do monte de Edom que tinha esse estilo de vida distante do Senhor que zombava do Senhor orgulhoso soberbo e por aí vai esse monte é símbolo dessas pessoas que tem esse estilo de vida a igreja o monte Sião esse povo reunido será chamado pelo Senhor para julgar agora essas pessoas é verdade quando nós olhamos para a palavra de Deus nós começamos a perceber que muitas vezes a igreja parece que está sendo derrotada muitas vezes olharmos para a igreja a perseguição que a igreja sofre as derrotas que a igreja sofre nesse mundo as aflições que a igreja sofre nesse mundo as perseguições a impressão que nós temos é que o verdadeiro povo de Deus a igreja não vai resistir diante de tantos ataques que nós sofremos é como se Deus estivesse agora fazendo com que eu e você olhasse para essa história e dissesse assim olhe para os Edomitas eles são uma amostra do que eu vou fazer com a raça humana daqueles que não se submetem a mim olhe para Israel lá no cativeiro sofrendo todas essas angústias cheios de cicatrizes olhe para eles eles ficaram o tempo todo lá não eu livrei eles e da mesma forma que eu fiz com Edom da mesma forma que eu fiz com as outras nações exercendo juízo porque feriram o meu povo eu também irei fazer no último dia no dia do juízo todos os inimigos da igreja serão derrotados todos sem exceção não pela própria igreja mas pelo Deus que está por detrás dessa igreja pelo Deus que atua nessa igreja por isso o mal não prosperará para sempre o mal não prosperará para sempre ainda que venha contra a minha contra a sua vida grandes e fortes aflições levantadas por alguém o Senhor se levantará o Senhor te defenderá ele é o teu juízo o teu ajudador ele está contigo por isso o mal não vai prosperar para sempre a história que nós acabamos de ler cita isso o último ensino que eu quero trazer de todo de todo o livro que nós acabamos de ver não permita com que a mágoa e o rancor governem a sua vida eu disse isso há pouco tempo atrás repito agora esse é o ensino que a palavra do Senhor está dizendo para nós não tenha o mesmo espírito o mesmo DNA dos endomitas não tenha porque você já foi lavado regenerado transformado pelo Espírito Santo do Senhor você tem dentro de você a presença de Deus habitando e se nessa noite você e eu sei que é bem provável que aqui nessa noite assentado nesses bancos hajam pessoas que estão feridas que estão magoadas que estão com cicatrizes de um pai de uma mãe de um irmão de um familiar de relacionamento ou de algo que alguém fez contra você e esse veneno está dentro de você até hoje essas marcas estão dentro de você até hoje o Senhor está dizendo ei você está no monte Sião você está na igreja aqui é lugar de restauração aqui é lugar de transformação aqui é o local onde a mágoa onde o ódio onde o rancor vai cair por terra basta você abrir o coração e dizer Senhor eu não consigo a marca que está dentro de mim é grande é como se você abrisse sua roupa e dissesse olha as marcas que eu carrego dentro de mim daquilo que aquela pessoa me fez e o Senhor está dizendo eu posso te curar basta você abrir o seu coração para mim eu posso curar você eu posso restaurar você você não precisa mais tomar esse veneno todo dia esperando com que o outro morra Deus nos convoca a luz do texto que nós acabamos de ler a de uma vez por todas a entender que aqui é local de restauração por isso e aqui eu quero encerrar entenda de uma vez por todas isso que a palavra do Senhor está nos ensinando não te deixes vencer pelo mal mas vence o mal com o bem não se torne descendente de Esaú mas entenda que você é descendente de Israel você é povo de Deus e Deus se trouxe nessa noite para te falar isso em nome de Jesus e é por isso que nos próximos sermões o tema que nós iremos tratar é 70 vezes 7 vários sermões tocando nesse assunto tão importante para a vida da igreja tanto você que se tornou membro há pouco tempo dessa igreja quanto você que já faz parte dessa igreja se você tem dificuldade nessa área Deus vai tratar você nessa série de sermões e se você tem facilidade nessa área melhor ainda é bom que você vai ter mais argumentos para continuar nessa direção que Deus tem nos ensinado da sua palavra amém louvado seja o Senhor eu quero orar nesse instante colocar a sua vida diante do Senhor aí onde você está ore comigo Senhor nosso Deus e nosso Pai te agradecemos e te louvamos pela tua palavra muito obrigado pela tua bondade e pela tua fidelidade sobre nós dá-nos a graça Senhor de no nome de Jesus não apenas sermos ouvintes da tua palavra mas praticantes da mesma que o teu nome seja engrandecido e exaltado na vida do teu povo que o Senhor esteja curando restaurando salvando que nessa noite ó Pai o Senhor esteja entrando com providência no coração da tua igreja que talvez alguns irmãos ou irmãs ainda tenham dificuldades com esse tema tão importante do perdão dá-nos a graça de não seguirmos na mesma direção dos edomitas a qual o Senhor exerceu juízo nós fazemos parte do teu povo e a tua palavra diz no monte se ama haverá livramento no monte se ama haverá cura haverá restauração que assim seja no coração da tua igreja ser também com aqueles que entraram aqui nessa noite que porventura ainda não se renderam aos teus pés ó Deus em nome de Jesus converte esse coração que no nome de Jesus essa pessoa a partir de hoje passe a te seguir se arrependa dos seus pecados e deposite a sua fé somente no Senhor assim oramos e agradecemos em nome de Jesus amém